Que eu roubei a moto do Helio Nossa senhora, ele vai ficar doido comigo Doido, doido, doido Você é isso Pessoal, quando eu apareço aqui sozinha É o que? Trolagem, trollagem Gente, eu acabei de chegar Hoje eu vim de carona do serviço na hora do almoço Porque o Thiago tinha levado a caminhoneta pra trocar o óleo Aí eu fiquei a pé E eu entrando aqui Tive uma excelente ideia Vê se vocês concordam comigo Olha o que tem aqui Olha que belezinha E tá com a chave ali ainda, gente O que eu pensei? Eu não sei se eles Onde eles estão Deixa eu dar uma olhada aqui Provavelmente eles devem estar no computador Vendo alguma coisa dos vídeos Eu pensei em pegar a moto dele No Helio escondida E eles achar que eu roubei Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu queria que eles não descobrissem que fosse eu Ah, o ar-condicionado do escritório tá ligado Então eles estão no escritório Deixa eu falar baixo Que eles não sabem que eu cheguei Gente, vai dar tudo certo Deixa eu ver o que eles estão fazendo então Eu vou tentar pegar a moto E sair escondida Eu tô pensando em deixar o portão aberto Pra eles verem Eles vão ver que a moto não vai estar aqui Depois eu ligo pra eles Falo que eu peguei alguma coisa assim Mas eu vou fingir Que eu roubei a moto do Helio Deixa eu só dar uma olhada onde eles estão Porque senão eles vão escutar Eu vou abrir no portão Vamos lá comigo Antes de tudo Deixa muito, muito, muito like Se inscreve no canal Muito obrigada por você estar acompanhando nós cada dia Pra quem quiser também A camiseta do Thiago Furacão Já está à venda lá no Instagram Thiago Furacão Online Então já corre lá e adquire a sua Me manda mensagem lá no meu Instagram Mais ideias de trollagem Vocês pediram muito pra me trollar o Helio E eu tive essa excelente ideia agora Então bora Bora ver onde eles estão Vamos lá ver O que eles estão fazendo Eles não podem escutar Eu abri no portão Opa Aqui não tem ninguém Eu abri no portão 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 Gente, eles estão escutando música Eu acho que eles não vão escutar eu saindo com a moto Gente, faz muito tempo que eu não ando de moto Agora até eu tô com medo Vou ter que arrumar um negócio pra colocar aqui na moto Pessoal, já abri o portão Eu tenho que sair daqui Em silêncio Pra eles não me escutarem Eu vou ligar a moto só lá fora pra eles não escutarem Eu tô com medo de cair com a moto A moto é muito alta Ai, Jesus, tá derrapando Meu Deus do céu, se eu cair com essa moto Aí eu vou morrer, meu Ai, agora eu ligo a moto aqui Ai, meu Deus Ai, eu tenho que disparar o alarme Primeiro eu vou ligar a moto Ai, liguei, agora eu vou disparar o alarme Esparei o alarme, agora eu vou vazar Meu Deus do céu Gente do céu Eu tô andando de moto Ai, meu Deus E pra onde eu vou, Thaís, do céu Ai, meu Deus Carro, espera aí Eu sei que a mão é sua Mas eu não tô muito habilitada aqui, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Se eu cair com essa moto Não, Thaís, é gata terceira não, meu Deus Tô com medo do meu celular cair daqui Gente do céu Eles vão me matar Eles vão me matar Ai, meu Deus Jesus amado Gente do céu Vou achar um lugar aqui pra me parar Vou por aqui Ó Faz tempo que eu não ando de moto Mas, ó Gente, o Edito tem um ciúme Dessa moto Que, ó Eu vou falar pra vocês Não tá escrito Ele vai ficar doido Na hora que ele vê que a moto sumiu E ele vai ficar mais doido ainda Na hora que ele saber que eu peguei a moto Do jeito que ele tem ciúme dessa moto Nossa Senhora Quero nem ver Nem ver Nem ver E agora, gente Pra onde eu vou? Ai, eu acho que eu vou entrar aqui, ó Tem um campinho aqui, gente Ai, meu Deus Tem uma rampa aqui Senhora da misericórdia E é aqui mesmo que eu vou ficar E tem gente aqui Mas eu vou ficar aqui Vou ficar ali, escondida ali, ó Pra ninguém Aqui Vou ficar aqui Na sombra, né? Gente Eu consegui Uhul Consegui andar de moto Gente Que vento Ó Essa mulher aqui Ó Tô aqui num campinho, gente Na saída da cidade E agora? Eu deixei o portão aberto O alarme disparado Nossa, eles vão achar Que eu te roubou, né? Cara Eles vão achar Então eu tô tremendo, véi Tô tremendo Só que Eu tô tendo uma outra ideia Deixa eu abaixar um pouco aqui Porque tá muito vento Eu tô tendo Ó Ó a bichona aqui, ó Gente Ela é do meu tamanho Sabia? E ele morre De ciúme Dessa moto Na hora que ele vê Que a moto sumiu Ele vai ficar louco Louco, louco, louco Não quer nem ver E agora? Eu tô preocupada agora, gente Que eu deixei tudo aberto lá Deixei o portão aberto Deixei Alarme disparado E eu ainda Joguei a chave na calçada Ai, Jesus amado Gente Será que eles vão achar Que roubaram Que foi eu mesmo? Só que agora Eu tive uma outra ideia Aqui, ó E se eu Ligar pra eles E falar Que eu peguei a moto Pra tirar uma foto E cair com a moto E eu tô pensando Em fazer isso O que que vocês acham? Gente, eu tô achando Que eu vou fazer isso Eu vou ligar pra ele aqui E vou falar pra eles Que eu roubei A moto Do Hamilton Nossa Senhora Ele vai ficar doido comigo Doido, doido, doido Eu vou fazer isso Deixei Meu Deus Isso Isso Legenda Adriana Zanotto